Oi, como você tá linda? Tá bonitinha de girafinha Sua filha tá linda de girafinha O sapatinho dela Lindo Ó o que o papai aprontou aqui, como ficou bacana O sapatinho dela 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 Hoje vai sair risoto Aqui no sítio Risoto da Ângela Maria De carninha com brócolis A Jesus Com muito amor e carinho O sapatinho dela De la brócolis De la brócolis O sapatinho da brócolis Que gostoso você soltou uma chuva? Tá gelada? Pula, 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 pula Pula pra esquentar A chuva passar? A chuva vai passar? Roda, 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 caranguejo, peixe Roda, 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 roda Olha que bonito Sussu Você vai conhecer Sofia? O que você vai conhecer? O bombeiro O bombeiro Então vamos lá Oi Oi Me dá essa boleta O bombeiro Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti